Nas comemorações do 15º aniversário da elevação de Passos de Ferreira à cidade, a Autarquia reuniu a comunicação social e divulgou novos projetos. Em vez de festa, a Câmara procura sempre marcar o dia com a inauguração de equipamentos ou anúncio de novos projetos. De facto, nunca houve festa, porque o aniversário, em termos de aniversários, é de facto aniversário do Conselho que se celebra com mais pompa e circunstância, digamos assim. Mas temos, ao longo dos anos, procurado marcar o dia da cidade de Passos de Ferreira com algo de significativo, seja com alguma abertura de equipamento ou alguma inauguração, seja com anúncio de projetos. Isto também para que os munícipes, os cidadãos da cidade de Passos de Ferreira vão sentindo que a cidade cresce e cresce sustentadamente. Próximo do cemitério municipal, Pedro Pinto anunciou a construção da capela mortuária, o alargamento da cidade e uma via alternativa à Ponte Nova. As obras deverão estar concluídas num prazo de 18 meses. A casa mortuária, de facto, Passos de Ferreira não tem e tem improvisado, digamos assim, ou na igreja, ou na capela do cemitério, ou na própria igreja. E, de facto, não são condições aceitáveis para as famílias poderem receber os pêsames relativamente ao falecimento dos seus familiares. E, por outro lado, a localização, a encontrar uma localização próxima do cemitério, que corresponde a uma ambição de longa data, desde que me conheço, que conheço a vontade de ligar a cidade, o centro da cidade a este ponto onde estamos. E fico feliz por termos conseguido uma negociação aceitável que liberta, de facto, a cidade da principal apenas saída, que é a Ponte Nova, que está em requalificação. Tiago Babo, presidente da Junta de Freguesia de Passos de Ferreira, sente-se contente pela importância desta infraestrutura para a cidade. Depois do anúncio de várias coisas poranditas pelo ser presidente da Câmara, nós, nomeadamente a Autarquia, a Junta de Freguesia, sente-se este dia com mais felicidade, porque são infraestruturas extremamente importantes para o desenvolvimento da cidade de Passos de Ferreira. Outra das revelações feitas foi a intervenção no Parque Urbano, que entrará na segunda fase em 2009. Por fim, foi revelada a criação do novo centro escolar na zona de influência do Centro de Inspeção Automóvel. A outra questão tem a ver com a aposta na educação, que nós estamos a fazer, estamos a investir muito, mas estamos a investir para, de facto, o futuro. E, em termos de educação, entendemos que cada dia que passa, sem investir ou sem apostar, é o futuro adiado. O terreno para o novo centro escolar vai permitir um novo centro escolar com todas as condições que são exigidas, mas também retirar a escola do sítio onde está, que é um sítio complicado, com muito trânsito, com muita insegurança para as crianças e com constrangimentos rodoviares. O centro escolar está estimado em 2 milhões de euros, com o custo do terreno poderá chegar aos 3 milhões. A escola terá 22 salas e capacidade para 600 alunos.